Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com um de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos, realizando sonhos. Cumprimentar a todos, agradecer a distinção de poder estar aqui colaborando com esse trabalho e dizer que a participação do policial militar tem limitações dentro do escopo da operação como um todo. Ele foi agora pela manhã recolhido por uma patrulha da Corregedoria e está sendo encaminhado ao presídio policial militar. O que nós podemos, em virtude do engajamento dele, é muito limitado, né? Em função de que o fato, toda investigação tem referências de sigilo, né? Que nós não podemos dar detalhes. Mas a gente pode adiantar que a participação dele, assim, é bem pequena, né? Em pequenas, pequenos desvios de conduta, mas que se constituem numa conduta inadequada, né? Para o policial militar, frente ao que ele deveria, né? Prevenir e principalmente combater. Legenda Adriana Zanotto